Agradecimento a todos que fizeram possível a transformação dos desafios em conquista. E receber essa homenagem do CPB foi muito especial, fiquei muito feliz, reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído há sete anos. Chamaram o meu nome, o coração disparou ali, a emoção, fiquei muito feliz, emocionada. E esse ano, 2003, olha, foi um ano nada fácil, mas foi gratificante viver esse ano. Não só pensando como uma atleta paralímpica ou uma atleta olímpica, mas representar aqui o tênis de mesa paralímpico brasileiro, representar todas as mulheres, é uma alegria imensa. É o sabor mais gostoso que tem, que é o reconhecimento do meu trabalho. Talvez pra mim não tem nada que pague isso, não tem... Às vezes até é difícil de expressar a gratidão por tudo que eu vivi e tudo que esse prêmio representa pra mim. Já arrepia, né? Nossa, 2024 vai ser desafiador, cheio de oportunidades pros atletas com deficiência. E ano que vem, nós iremos até Paris, arrasar no Olimpia, o show tem que continuar. E aí